No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui uma coisa que tá explodindo minha mente, que é o Desafio Ninja Sombra no New Club Penguin. Pra vocês que não sabem, tem uma atualização aqui do New Club Penguin que eu nem acredito que tá tendo. Tá vendo? Esse daqui é o Desafio Ninja normal, gente, mas você vê que tem todos os Desafios Ninja disponíveis. Mas tem uma coisa aqui que me chamou a atenção, que é essa área aqui, nova, personalizada do próprio New Club Penguin. Parece ser o Desafio Ninja Sombra, gente. Que incrível, velho. E clicando aqui nesse Ninja, todo de preto, parece o Desafio Ninja Sombra. Posso ajudar? Posso ajudar-vos em alguma coisa? Pode ajudar em mim convosco. Mas que porra de diálogo é isso? Ah, na moral, quero saber mais sobre você. Vamos saber mais aqui ele? Eu não vou ler, só vou passando. Tudo começou quando eu era apenas um pinguim pequeno. Parti para a academia Ninja. Lá conheci muitos pinguins diferentes que me ajudaria na minha viagem. O Sensei era uma faixa azul quando comecei. Falamos um par de vezes e ele ajudou em mim, realmente, através da academia. Enquanto lá estive. O Tusk estava nos cursos do Sensei. Parecia ser os melhores dos amigos, mas afastaram-se. Surpreendentemente para vocês, Tusk é de facto um grande tipo. Mas, como sempre dizem, com grande poder veio uma grande responsabilidade. Infelizmente, Tusk não conseguiu lidar com uma nevasca e usou as suas capacidades para prejudicar os outros. Uma vez terminando o meu treino, fiz um voto de nunca usar meus poderes para a oposição. Enquanto fui tentado de vez, enquanto a viagem espiritual, porque passei permitia-me ganhar clareza. Recuperar o meu foco e dominar a sombra. Não conheci, não entendi. Tá mais legal. Vamos lá ver os minijogos que tem nesse desafio Ninja Sombra, porque tá todo de preta. Claro que sim. Olha os minijogos que tem, gente. Salto de lava, corrida da água. Por que que não existe portão de neve se não há? Algumas coisas são geradas para outras alturas, recelho. Aqui tá meio bugado, não tá mostrando tudo. Bora, salto de lava. Então, quer aprender sobre o salto de lava? Bem, nesse jogo, saltar-se em plataforma tal como quando eu costumava escalar o vulcão de volta à academia. Boas recordações. Ninguém perguntou, né? Cadê o minijogo, gente? Será que não tá funcionando? Faz-me lembrar a época que eu me tornei pela primeira vez contra a onda de choque. O único meu conselho é corra. Não entendi. Ah, será que é aqui, gente? Ah, agora entendi. Ah, é os minijogos. Então falei errado. Qualidade. Vou deixar na levada, que o meu computador é uma bomba. Já aproveita pra explodir. E tem instruções. Mova o cursor do seu rato para a esquerda e para a direita. Ah, que legal o tipo de celular. Ah, isso daqui dá pra jogar no celular, hein, gente? Ah, morri já. Mentira, gente. Não dá pra jogar, não. Seria legal fazer um minijogo pra celular desse tipo. Ah, gente, é legalzinho pra passar o tempo. Será que dá moeda? Eu nem vi. Será que tem selo também esse jogo? Eu acho que deve ter, né? Todos os minijogos têm selo. E eu vou fazendo um ponto. Eu li minha computação. Ih, vai ficando difícil, hein? Mas é uma coisa bem legal, gente. Que é personalizado, entendeu? Ah, eu morri. Eu ganhei 31 moedas. E é bem legal. Bem divertido. Tipo, eu gostei. É bem leve. Ah, tem prêmios. Tem a bandana. Tem um traje. Tem um plano de fundo. Preciso de 50 mil pontos. Agora vamos no salto. Corrida da água. Avatar, corrida da água. Não tem instruções nesse. Tá errado aqui. Quê? Mano. Alguém deve ter... A pessoa não tem um trocado em português. E digitou isso no teclado inglês. Que não tem cedilha. Não tem. Lembre-se de ativar a sua mochila. Ah, já tô com salto. Não entendi nada. Ah, tá. Tem que apertar espaço. Ah, tá, gente. Entendi. Ih, ai, que legal. Deveria ser multiplay. Ah, eu já caí, né? Eu não tô entendendo o que ele tá fazendo. É só ficar segurando o espaço? Não. Eu caí. Ganhei esse... Ih, isso aí é ruim, hein? Tem a bandana, um traje e o plano de fundo. 30 mil pontos. Já vi que é uma bomba, tá vendo? É mais difícil esse. Eu ganhei poucas moedas. Vamos de novo. Eu queria voltar pra pegar aquela moeda. Sou tão ganancioso, misericórdia. Ah, eu caí. Surf aparece um bagulho. Eu não tô entendendo, gente. Vamos de novo. Última vez. Se vocês souberam jogar, o problema é seu. Tipo, não vai me ajudar em nada. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Ah, tem que ficar clicando. Aí, ele sobe. Tem vezes que sobe. Na outra vez, ele caiu. Aí, eu gostei desses jogos personalizados. Mas eu prefiro o salto na lava. Multiplay aqui seria legal, hein? Ver todo mundo correndo. E a equipe, é. Eu gosto de jogo mais multiplay, gente. Ainda mais esses co-op. E eu não tô pegando nenhuma moeda. Ah, tem combustível, gente. Tem que pegar... Vocês tem que pegar as moedas, né? Ah, não. Vai ficando verde. Ah, não. Combustível é quando eu tô voando. Tem um combustível pra voar. Quando fica vermelho, eu calho. Ah, me deu super... Super salto. Caí. E não tive a prancha. Consegui 40 moedas. E... Pra mim, não foi. Não foi dessa vez, gente. E agora, tem o da neve. Que parece que não está disponível. Será? Ou não? Acho que não, né? Não está disponível. Então, esses são os mini jogos, gente. Tem esse cara aqui. Deixa eu ver o que ele falou. O que é isso? Quero saber mais sobre o meu passado. Bem, não é muito interessante. Só se tiver certeza. Não tenho certeza. E o que mais que ele falou mesmo? O da neve. São guardadas para... Entendi, gente. Então, é isso, gente. Esse é o desafio ninja da sombra. Eu gostei dos mini jogos personalizados. Mas o meu preferido aqui é o salto na lava. Que dá pra ganhar mais moeda. E é bem mais fácil, né? Já esse daí é o meu cavalo.